O que chegou, Sr. Ademir? Tudo bem? Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco, estou aqui na vinícola, Dom Laurindo, com o Sr. Ademir, que é o patrão do CTG, é o proprietário, é o enólogo, é o homem faz de tudo, o homem faz de tudo, então, bem-vindo ao canal do Embaixador Sr. Ademir, muito obrigado para nos receber hoje, nessa barra, meu Deus do céu, vocês vão ver imagens aí, é um espetáculo, aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, na vinícola Dom Laurindo, vamos lá, o que é que vamos fazer junto hoje? Pô Mauro, para mim e para nós aqui da Dom Laurindo é uma honra, um prazer receber vocês aqui, e hoje para mim com certeza vai ser um aprendizado, né, de churrasco, eu sempre digo nós somos eternos aprendizes, né, mas tá no canal certo, esse é o nosso canal, né, então, a pessoa aqui, pô, mas churrasco é uma coisa tão simples, tu vai querer aprender, nós somos eternos aprendizes, então, sempre tem espaço, né, e com certeza esse cenário, nós temos mais que agradecer a Deus e nós o homem que faz com que esse cenário fique cada vez melhor, né, então estamos aqui para realmente hoje curtir, ver e desfrutar junto ou harmonizar com um bom vinho. Quando eu cheguei aqui, o senhor me falou, bom, eu quero falar dessa mesa primeiro, não, não, o luxo da mesa, tudo tem história aqui, né, tudo tem história, de que que é feito essa, é uma, como é que é, uma utilização de algo que foi muito usado aqui na vinícola. É, isso aqui tem muita história, se nós começarmos com os pés da mesa, precisa dizer que não tem pé, é umas barricas de carvalho, é pipa, que maturou vinho e hoje nós usamos ela como o pé da mesa. Essa madeira, aqui a mesa, a tábua da mesa, é uma madeira de grápia, que quando eu comecei a Dom Laurindo, eu sou o mentor, eu fui ano, quando? Do vinho, tem os cristais, o cremor de tártaro, que está grudado na madeira, o que que é o cremor de tártaro? São os ácidos da uva e quando significa, passa para o vinho e com o passar do tempo, com a maturação e com baixa temperatura, ele cristaliza e gruda na madeira. Uma ciência, uma química, então é o seguinte, a gente podia molhar a palavra então um pouquinho? Ah, com certeza né, vamos lá porque estamos ficando de garganta cega. O que que eu trouxe? O que que eu trouxe para o senhor? Esse corte chamado tamarroque, então eu vou produzir esse corte na churrasqueira do embaixador ali, ok? E aí, para esse corte, o senhor me perguntou, Mauro, o que que tu vai assar quando a gente vai conversando? Tamarroque, e aí o senhor me fez uma pergunta, qual foi a pergunta? Qual a pergunta? Qual era a carne e se tinha gordura? Se tinha gordura, eu falei, tem gordura. Tem gordura. E aí qual é o vinho? Então eu disse, deixa comigo que o melhor vinho... Não, deixa comigo, deixa comigo que... Deixa comigo, quer saber o vinho? Isso. Nada melhor que um bom... Não, segura! Assiste até o final! Assiste até o final! Mas por que da gordura? Ah, a gordura. Quando a gente fala em harmonização, nós temos que fazer o seguinte, perante uma boa comida e perante um bom vinho. Mas tem uns certos efeitos aí que quando você vai comer uma carne que nem essa, que ela tem gordura, a boca vai ficar untuosa. E para limpar a boca, não é com água, não é com refrigerante, não é com cerveja. Nada melhor que um vinho, um vinho que tem uma certa acidez e tanino. Ele limpa as papilas, prepara para mais uma... Então ele prepara para mais um corte! Um corte de carne e mais um gole de vinho. Então a carne... Esse que é o efeito que é... Não, isso é harmonia, né? Então a carne prepara para o vinho... Vamos revelar o vinho então que vai nos acompanhar? Vamos lá! Mas vamos... Antes de provar a carne... Fazer essa... Carne e vinho! Carne e vinho? Vamos provar antes do vinho! Antes do vinho! Ok! Ok! Vamos lá então! Então vai ser com um taná, variedade de uva taná. Falando em taná, não sei se você sabia. O taná no Brasil, aqui na Dom Laurinho, eu, Ademir, fui o pioneiro com o taná no Brasil. O primeiro vinho taná lançado no Brasil foi em 1995. Tá aqui o homem! Tá aqui o homem! E... Eu gosto muito dessa variedade, gosto muito dos vinhos. E o pessoal, aí até meus colegas de nós, vão me chamar de Dom Taná ou Tanateiro. Mas o Tanateiro ou o Dom Taná! E aqui? E aqui? O que temos aqui atrás? Aqui atrás das nossas costas, aqui que... Agora estamos no outono, entrando para o inverno. Olha a tonalidade das folhas! É Cabernet Sauvignon! Cabernet Sauvignon! Agora com essa carne aqui, aqui de Garibaldi, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei o senhor, o melhor vinho e eu encontrei a melhor carne. No supermercado São Lucas, aqui em Garibaldi. Viu como nós somos eternos aprendizes? Eu nem sabia desse supermercado. Já falei com ele aí... Opa! Que vou querer encomendar um costelhão e nós vamos fazer aqui um dia aqui na propriedade. Olha a corrente do bem! Corrente do bem! E aqui, agora, que essa figura que fica paradinha ali, qual é o nome dele? A Índia! É ela! É uma égua! Eu gosto muito de andar a cavalo, fazer cavalgada. Mas aqui na propriedade, quando dá, praticamente todos os dias, eu dou uma campeada no Viedo, ver como é que está e aproveito... E ela virou para a câmera agora, ela é artista! Olha ali! Olha ali! Não, não! O que que é isso, gente? Não! Tchê! Estamos ficando de garganta certa! Eu estou que eu não aguento mais! Eu converso demais! Agora, olha o seguinte! Olha o pessoal do canal! Que luxo! Que luxo! Esse vídeo com o senhor Ademir, passando todo o conhecimento dele, toda a vivência, no canal que é teu! Então, senhor, aproveita e se inscreve! Até o senhor Ademir abrir, vai se inscrevendo! Se inscreve no canal, compartilha! Compartilha com os amigos, dá o like! Ou espera o like para a harmonização final com o Tamarrochi! E a questão da lágrima ali, como é que é a jogadinha? Bom, aqui, bem rápido, damos uma noção, uma noção de como você fazer para avaliar um vinho! Nem vou dizer de vista, avaliar! Mas o senhor seja rápido, porque eu estou precisando aqui já! Então, você vai ver! A lágrima do vinho, o que que é? É a relação álcool-glicerol que o vinho tem. O glicerol se forma durante o processo da fermentação. Então, quanto mais larga essa lágrima... Lógico, vocês não vão estar vendo aí... Não, não, ele consegue! O Lucas consegue! O Lucas, Lucas! Aí... Quanto mais larga, mais grossa e mais lenta desce, mais pior de álcool. Mais álcool tem o vinho e glicerol. Que depois você vai perceber, na hora de estar na boca, ele te dá uma sensação de doçura, sem ter açúcar e volume de boca. Então, essa lágrima, o choro do vinho, digamos, né? E depois, bom, a gente analisa visual, limpidez, cor... Cor dele, então ele tem uma cor, ó... Bonito! Puxando um rubi vivo, né? Em 2018, uma safra excepcional, muito boa, né? Feito o visual, vamos cheirar, sem agitar agora. Pra ver qual é os primeiros aromas... Ah, me senti mais vivo! Não, me senti mais vivo agora! E agora vamos fazer uma agitadinha, né? Que vai desprender os aromas, né? Que tá aí preso, agitou e cheirou! Mais vivo ainda! Vem o carvalho! Não, não! Tem a fruta, tem o carvalho e frutas negras, ó... Que loucura! Se quiser falar dos escritores, alguma coisa, ó... Um toque de pimenta preta, algo assim... Uma complicidade de aroma, né? E quando você cheira um vinho... Não é assim, ó... Assim, ó... Mete o nariz mesmo! Mete o nariz mesmo e... Perceber! Que loucura! Agora vamos fazer uma parte mais... Olha aí! Saúde! Saúde! Olha aí! Você percebe, ó... Corpo, estrutura... Tem uma certa acidez, mas... Equilibrada! Otanina, otanina final! Aí que vamos ver se... O vinho vai fazer aquele efeito... Com a carne que eu... Te falei antes, né? Não, não! E a carne assim também vai... Agora, o pessoal que assina o canal... Vocês já pegaram a malandragem... A gente vai fazer um pingue-pongue! É vinho... E a carne! É vinho e a carne! Como é que vai ser ruim, né? Não tem como! Não, eu vi que o senhor... É pra tomar o gole e pra tomar também! Se é pra cheirar... É pra tomar bastante, né? Tomar bastante, sim! É pra encher a boca! Com certeza! O... O tamanho do gole... Cada um sabe... O tamanho da boca... Mas o senhor não tá vendo que a equipe aqui tá assim... Nos olhando já meio atravessada! Tô fazendo sacanagem com ele já, né? Não, mas nós vamos fazer o seguinte... Vamos... Vamos prolongando... Vamos... Continuando o papo e nós vamos beber, né? Aqui, o Vale dos Vinhedos... Eu sou um dos mentores... Um que começou o Vale dos Vinhedos... Fizemos uma associação pra organizar... Essa parte, precisamente, do turismo... E a demoração de origem do Vale dos Vinhedos... Nós aqui, a Dom Laurindo... É... É... Estamos abertos... É... Pra visitação... Com degustação... Tem vários... Quatro tipos de degustação... E degustações de produtos... A pessoa escolhe qual é... Qual é o tipo que ele quer, né? E... A gente conta toda a história da família... Um ambiente... Gostoso... Bonito... Com... Vista para os vinhedos... Não, a sede é maravilhosa ali... É... Tudo aqui é maravilhoso... Então... Nós estamos abertos... De... De segunda... À sexta... Das oito... Às dezessete... E sábado e domingo... Feriado... Das dez... Às dezessete... Sejam bem-vindos, né? Eu... Eu recomendo... Vale a pena... Nós estamos aqui... Digamos... Estávamos comentando, Germain... É uma... A nossa Toscana... Brasileira, né? Mas... É... É... A propriedade... A pessoa que quer visitar a propriedade também... Nós temos 20 hectares de... De terra... Com 15 hectares de vinhedo... Mas tem essa... Essa... Integração... Mata... Mata nativa... Mata virgem... Que ainda tem aí... Tem lago... Tem uns aroiozinhos... E mais um vinhedo... Agora eu vou pedir a sua ajuda... Sua ajuda... Vamos lá... Tem que tomar um gole... Antes de largar tem que tomar um gole... Eu não sabia... Como é que nós vamos trabalhar... Eu não fiz um curso... Eu não fiz esse curso... Não larga... Nunca largue a taça... Nunca largue a taça... Antes de tomar um gole... Alô... Uhum... Hum... Olha só... Eu tenho aqui então... Tamarroque... Tamarroque... Então o que que acontece... Ele tá... Sorvira de costas... O senhor vai ser o meu manequim aqui... Só um pouquinho... Ele tá na coluna do animal... Aqui... Não é... É nessa região mais... Onde tem as costelas... Ó... Então eu contrafilei a coluna... Onde tem costela... Essa parte de baixo... É bife de chouriço... Que vai ter no nosso vídeo... Tá... Então olha só... Então nós temos essa parte... Onde tem a costela saindo... Uhum... Esse corte aqui... Ele é... Dessa peça... Eu posso tirar só o entrecô... Que é o steak... Isso... Só o entrecô... O prime ribis... Que vem até aqui... Ou o tamarroque... Que é esse charme... Que vem mais com osso da costela... Hum... Olha só... Então agora sim... Eu pego... Eu pego... Pego a faca... Embaixador do churrasco... Aqui... Ó... Eu vou... Eu vou calcular aqui... A mesma distância... Para ficar o corte para ele... Certo... E venho... Risco... Ó... Risco... Olha que coisa bonita... E na dica do embaixador... Sempre sorrindo... Sim... Ó... 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 Olha só... Carne e gordura... Carne e gordura... Olha que coisa mais linda... Olha que coisa mais linda... Olha só... Olha que coisa mais linda... Sensácil... Então... Este aqui... É o tamarroque... Que vai acompanhar... O taná... Mas... Ó... Como que se pega... Como pérola... Como o senhor pega a sua garrafa de vinho... Olha aqui... Olha aqui... Olha que coisa mais linda... Seu Ademir... Então é o seguinte... Vamos fazer junto? Vamos! Vamos lá... Olha só... Como é uma carne macia... Macia... Ela é um pouco grossa... Ok? Nós vamos... Fazer... Na grelha do embaixador... Ali na churrasqueira Parrija... Aham... Primeiro no primeiro andar... Para dar uma fechada de um lado... Uma fechada do outro... Deixar ela em pé... Depois deixar ela aqui... Selar todos os quatro lados... Aham... Depois de... Bem... Seladinha... Douradinha... Nós vamos deixar no segundo andar... Da churrasqueira... Uhum... Para ela ir dando uma... Uma assada por dentro... Depois finalizamos na grelha embaixo... E aí... É o seguinte... Só no corte... E o vinhozinho... Para comprovar... A harmonia das coisas... Fechou? Essa primeira selada... Quanto tempo de um lado... Quanto de um lado... Quanto de um lado... Tá louco... Se inscreve no canal... Tá louco... Isso... Olha só... Vem aqui... Ó... Um... Um... Dois... Porque a carne é grossa... Sim... Então... Vai penetrar o que tem que penetrar... Pode virar... Aí... Virou... Vamos lá... Vamos trocar... Vamos trocar... Aqui também... 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 Isso aí... Também... Aí... Uhum... E o homem é meio artesão da coisa... Não... Não é meio... É bem artesão... Vamos devagarinho... Aqui... Fechou... Agora o senhor pega ela... Para colocar lá... Aí... Então... Vai aqui... Escuta o barulhinho... Aqui... Cinco minutinhos de um lado... Não... Não pode queimar... Não pode queimar... A regra é essa... Aham... Eu vou tostar... Eu vou... Vou marcar a carne... Mas... Não se queima... Porque quando tu queima a carne... Ou queima um coríndio... Qualquer coisa... Tu gera uma... 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 Uma substância que é cancerígena... Aham... Então não se queima a carne... Não... E se você queima ela logo de vez... Forma um amargor, né? Não... E ela forma uma camada... Queimou por fora... E lá dentro... Nem vai conseguir passar, né? Perfeito... Perfeito... Tá... Então... Esse é o nosso... O senhor achou que é só fazer o vinho hoje, né? Pois é... Pois é... Pois é... Vai fazer o churrasco também... Agora o churrasco... E aí... E depois vem a parte mais... Mais gostosa... Que é a harmonização... A carne... Aquele ping pong... Aquele ping pong... Vamos dar uma conferida? Vamos... Se tá na hora de virar? Tá... Aí... O que que tu me diz, Mauro? Pode virar... Tá numa cor boa... Tá numa cor boa... Olha... Não, não... Olha ali... Tsssss... Olha aí o cheirinho... Ó... Aqui tá... Aqui tá... Aqui tá pra colocar o nariz, né? Ah... O cheirinho... O cheirinho... Tá fantástico... Tá fantástico... Tá fantástico... Vamos ver como é que ficou os 5 minutos? Vamos ver... Aí... Deu uma fechadinha... Perfeita... Agora vamos deixar... A gordura pra baixo... Depois o osso... Como é que vamos calçar isso aí então? A vida como ela é? Como é que vamos fazer aqui... Mauro? Ô... Já pegou a manha... Já pegou a manha... É isso, Mauro? Mas o que que é? Pô... Te cuida aí... Eu acho... Eu acho que eu vou começar... Não dá pra dar muita luz, né? Não dá pra dar luz, né? Então aí... Vamos ver, Mauro... Como é que ficou essa parte... Vamos ver... Da gordura aqui... Beleza... Ótimo... Ótimo... Agora o osso... Agora vamos dar uma esquentadinha no osso... No osso... Porque ó... Qual é a manha agora, Sodemiro? É... Assim? É... Se nós esquentarmos o osso agora... É... O osso vai cozinhar a carne... E não vai ficar sangue... Aham... O suco vermelho não fica... Ok? Então vou deixar em pézinho aí... Vamos pegar um pegador aqui ó... Vamos pegar uma ajuda... Ó... Aqui ó... Ó... Só uma ajudinha aqui ó... Ó... Pra deixar bonita né? Isso... Ó... Aí... Perfeito... Vamos dar uma esquentadinha no osso agora... Vamos ver ali na tábua... Vamos lá... O trabalho dos quatro lados não tá pronta né? Ah... Por dentro tá crua... Vamos lá... Como é que ficou? Aqui... Aqui... Aqui o outro... O outro... Pode largar... Pode largar na mesa... Pode largar... Aí... Ó... Fechou aqui... O osso esquentou bem aqui... E aqui... A gordurinha... Agora... Só o acabamento nas laterais... Num calor... Moderado... Não tão forte... Aham... Vamos lá? Vamos lá... Então o senhor vai aí... Ó... Pega o seu cacho de uva... Aí... Podemos ir... Aqui pro segundo andar... Aqui pro segundo andar... Agora é... Ó... Dalai Lama... Dalai Lama agora... Agora é paciência que nem o vinho... Tem certos vinhos que ele tem que ter tempo de maturação... Não adianta querer acelerar o processo... Não adianta querer acelerar o processo... É isso aí... Vinho churrasco se encontrando ó... É isso aí... Paciência... Dalai Lama... É... Mauro... E agora... Como é que eu vou fazer? Não é mais tempo... Eu quero... Olho pra... Mas eu tô louco... O pessoal do canal... Olha o mestre cara... É olho... Vai lá... Dá uma viradinha... Não tem aquela... Deixa na dúvida... Não mete a mão e vira... Isso aí... Olha a cor... Olha a cor... O que que tu me disse? Pode virar... Que agora é virando... Agora é virando... O que que tem que cuidar agora? Não queimar e tempo... Como... Tá... Como ela selou... Eu posso virar uma vez... Pra um lado... Pro outro... Não tem problema... Não tem problema... A carne é sua agora... Pagou lá... A carne é sua... A churrasqueira é sua também... Que a gente já fez o brick... É... É isso aí... Vamos ver como é que tá? Vamos ver como é que tá... Dá uma tiradinha... Chegou ao ponto seguinte... Pode largar aqui... Larga aqui pra nós... Pra ficar... Largar mais bonitinha né? Tá... Agora... Como é uma carne que já é macia... Ela precisa de calor intenso... Já deu aquele tempo por dentro... Agora vamos finalizar ela agora... Sempre na viradinha... Tá? Aqui embaixo... Aqui... Cuidando... Agora é assim ó... Como é que é? Sempre virando... Cuidando... Qual é o cuidado que o senhor tem que ter agora? Vamos ver se pegamos junto aqui... Qual é o cuidado que o senhor tem que ter agora com ela só? Ah... Não queimar... Não queimar... Exatamente... Isso... Então... Pra não queimar... Tem que pegar... Daqui a pouco já vira ela... E vai vendo como é que fica... Isso... Isso aí... Isso aí... Calor intenso agora... Calor intenso... No núcleo ali... No contrafilé... Você tá gelatinoso... Ou já tá mais firmezinho... Aqui já tá mais firme... Tá... Então vamos ver o outro lado... Vamos ver o outro lado... Vamos ver... Dá uma... Dá uma sentida ali... No núcleo... É... Aqui ainda tá... Então vamos fazer um acabamento nessa parte... É isso que a gente tá sentindo aos poucos né... Aham... Manejando a carne né... Aí... Então assim ó... Vamos lembrar os tempos... Vamos... O senhor se lembra de tudo que o senhor fez aqui ou não? Mauro... Pá... O meu computador agora... Imagina... Foi feito várias vezes... Tomando vinho... E... Conta cinco... Conta... Eu me perdi agora nas contas aqui... Como é que vamos fazer Mauro? Não, não, não... Vamos acertar as contas então... Vamos acertar as contas... Vamos acertar as contas... Assim ó... Primeiro foi cinco minutos... Quando ela tava crua... É... De cada lado... Então fechamos os quatro lados... Perfeito... Cinco minutos aqui... Cinco aqui... Em pé... E o osso... Depois nós subimos aqui uns dez minutinhos... Pra dar uma descansadinha nela... E dar uma assada por dentro... E agora... Depois daqueles dez minutos... Ficamos sempre virando... Durante quinze... Aham... Aqui embaixo... Sempre virando... Sempre virando... Então tá quase na hora de tirar... Mais dois minutinhos vão tirar... Tá... Vamos virar pra ver se chegou no ponto que o senhor queria do outro lado... Bom... Nesse lado aqui Mauro tá bom né... Ok... 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 Qual é a manha de virar com o pegador... Por que a gente já tá... Cuidando demais agora? Pra não deformar... O visual dele né... Mas tá louco... Olha o estilo... Ó... O visual faz... O visual faz toda a diferença... Faz toda a diferença... Então tá... Olha só... Então agora... Vamos ver... Lá no núcleo... Ali no contra filé... Fechou... O que tu acha Mauro? Não... O que o senhor me diz... Tá gelatinoso ou não? Não tá... Então vamos embora... Vou lhe dar outro pegador aqui ó... Deixa eu ver... Um garfo por baixo... Tá quente... Pode pegar aqui ou não? Não dá pra pegar aqui... Mão de trabalhador aqui tá louco rapaz... Então pega a pérola... Ó... O cacho de uva... O cacho de uva... Aí... Aí... Beleza... Agora vamos... Vamos por uma... Vamos por uma conversa aqui... O senhor passa pra cá alguém... Vamos lá... Aí... Olha só... Olha que legal... Nós temos aqui no Tamarroque... Vários músculos... Então... Pensa que o senhor tá fazendo pra pessoa amada... Uma conquista ou... O gerente do banco que tá querendo um empréstimo maior... Ou fazer um investimento melhor né... Aham... Que lhe dê mais retorno... O senhor não vai dar essa parte da capa... Hum... E nem o núcleo... O senhor vai dar a sobrancelha aqui... O espinhales d'orce... Hum... Que esse aqui... É o filé desse pedaço... E aqui ainda tem a bananinha... Então... Tem a bananinha... Se alguém gosta de carne mais gorda... Do seu contato... E macia... É essa bananinha aqui... Tá... Se é uma pessoa que não tá merecendo muito... Dá essa parte não... Entendeu? Aqui... Aqui é o coraçãozinho... E aqui... É o meio termo... Mauro... Essa parte aqui... Tem gordura... É bem saborosa... A carne é mais dura? Não, não... Não se diz carne dura... Carne firme... Ah... Um pouco mais firme... O senhor não foi no dentista... Sensacional... Não se diz... Vinho velho... O termo velho não fica bem pro vinho... Nem pra nós seres humanos... Vinho evoluído... Evoluído... E a carne não é dura... É mais... Firme... Firme... Tem mais consistência... É isso aí... Mais história... É isso aí... Então o senhor vai tirar comigo aqui... Pega uma faquinha do embaixador aqui... Qualquer uma aqui? Pode ser... Pode ser... Então assim... Passa o risco aqui... E tira... Tira... A capa do contra filé... Boa... Boa... Aí então... Aqui... O senhor vai tirar uma pontinha pra gente provar... Pega um pegador... Ó... Eu não tô usando garfo... Por quê? Pérola... Eu não furo... Então o senhor vira pra lá... A câmera tá pra lá... O senhor já é artista... Aí... Vamos lá... Vamos ver se estamos corretos... Tira dois... Um pra mim e pro senhor... Tchim tchim... Hum... Hum... O gosto da pastagem... Hum... Sentiu o gostinho da gordura? E esse é o mais firme... Olha só... Que sabor... Que... Já tá na hora de... Vamos pegar mais um pedaço mais gordinho então... Mais gordo... Pra fazer a harmonização... Vamos lá... Vamos tirar esse pedacinho... Se chama no Rio Grande do Sul... Carne branca... Não gordura... Carne branca... Isso aí... Carne branca... Aí... Ó... Agora sim... Tirou uma pro senhor? Tirei... Mas aí só tem... Só tem carne branca quase... Pode ser? Mas só carne branca... Eu gosto de carne branca... O médico... O médico me recomendou comer carne branca... Então vamos lá... Ó... Vamos provar e depois ouvir... É isso? Isso... Ó... Pede um like no canal... Like? Dá um like aí... Dá um like aí... Dá um like aí... Esse aqui é pelo like... Hum... Hum... Não tem como não fechar as horas... Olha o sabor disso... Que coisa mais... Hum... Mais deliciosa... E é alguém que é treinado por sabores, né? Uhum... Cheiro, sabor... Que é da sua lida, né? Vamos lá então... Só dá uma calibrada aí... Mauro... Aquilo que eu falei... Antes da... Do efeito do... Do vinho com a gordura... Como é que tá a boca? Como é que tá a tua boca? Tá pegando... Já tá pegando lá... Tem gordura, né? Tem gordura... Tem gordura... Normal, né? Digamos, tem essa... Saborosa... Ontosidade da carne que tá na boca... Como é que nós vamos fazer pra agora... Ver o efeito que o vinho vai fazer... A harmonização que vai limpar a boca... O gosto, retrogosto... Aquela sensação... Que vai dar na boca... Gosto, retrogosto... Retrogosto é o que fica... Não... Se um açougueiro mesmo dizer assim... Categoria não se compra em farmácia... Não tá longo, cara... Essa carne aqui... Não tu deixou um retrogosto? Deixou um retrogosto... Não tem um gosto em verdade... Esse é... Retrogosto... Retrogosto... Aprendendo no canal do embaixador... Como é que tu não vai se inscrever? Não me diz... Como é que tu não vai se inscrever? Retrogosto... Vamos ver agora o efeito do vinho na boca... Perceba que... Você vai passando o vinho aí... Com toda a boca... Parece que é um... Tipo um detergente... Que tá tirando a gordura... Eu ia dizer isso... Eu não queria falar isso do vinho... Parece... 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 Fala... Fala a tua sensação... O que você percebe? Limpou? Limpou para o próximo pedaço... Vamos para a sobrancelha agora... Vamos lá... Agora o seguinte... Ainda não tá na... Olha só... Vou pegar uma faca de desossa do embaixador... Fininha... Fininha... Cada faca... Uma função... Uma função... Bananinha... Olha só... A bananinha... Eu pensei... Tu tinha bastante faca aqui... Para fazer propaganda de faca... Para vender faca... Não... Cada faca tem sua função... Tem sua função... Aqui a bananinha aparece mais... Olha só... E depois eu vou lhe dar a nota pelo seu assado... Que eu já vi que a nota é alta... É alta... Sabe quando o senhor faz uma prova e acha que saiu bem? É... Pode ficar com essa sensação... Opa... Já tá me cortando as palavras... Vamos lá... Quando o professor é bom... O aluno... Supera... 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 Olha... Então essa aqui é a bananinha... Bananinha... Ó... Vamos lá... Vamos provar... Vamos lá... Vamos ver... Bananinha... Essa aqui é para curtir... É para... Compartilhar... Outro sabor... Na mesma peça... Então não é uma peça única... É como seu sovinho... Aqui tem um taná... Aqui tem um albeque... Aí... Cada... Músculo... Uma nuância... Outro sabor... Com certeza... Se tivesse fazendo uma degustação a cega... E tu ia me perguntar... Tu tá provando... A... Essa carne aqui... Que é da mesma peça que tu serviu antes... Eu ia dizer que não... Então vamos lá... Agora... Atenção... Porque essa aqui... É de comida de joelho... Fechou? Olha só... Olha só... Essa aqui... É aquela da promoção... Mas eu vou colocar... Rapidinho... Para não esfriar... Só vou colocar... Porque nós vamos provar o núcleo... Tá... Porque carne quente na serra... Carne fria na serra... Não fecha né... Ainda mais se ela tem um pouco de gordura... Isso... Já... Vai encher de retro sabor lá... Como é que é... Agora vamos ver o ponto aqui... Olha só... Eu queria o ponto rosado... Não cru... Tá... E como é que ficou aí... O que que o senhor olha... Olha aqui... Olha aqui... Olha aqui... Olha o núcleo... Tá cru? Não... Tá no ponto do contra filé... Mas eu queria aprender mais... Outras vezes... Então já não... Já aprendeu de primeira... Haha... Eu queria repetir a aula... De primeira... Não... Lucas... Olha aqui... Olha o que ele fez Lucas... Olha o que ele fez Lucas... Aqui... Sempre sonhando... Olha... Olha só... Aí... Olha aqui Lucas... Olha o que esse homem fez... E o homem é do vinho... Cara... Eu queria repetir a aula... Porque eu tenho essa oportunidade... De aprender e... E saborear uma carne com o vinho... Vamos lá então... Vamos provar aqui... Vamos provar então... Já cortou aqui? Já... Tá... Vamos lá... Aqui é o miolo do contra filé... O miolo do contra filé... Hum... Ele é mais madeirinha né... Sentiu que ele... É mais firme... E não tem tanto... Tanto sabor... Quanto aqueles da volta... Não... Esse núcleo não pode passar desse ponto... Senão ele fica seco... Hum... Então... É do ponto... É do mal... Mal passado... Pro mal passado no ponto... Mas não no ponto... Esse pedaço especial... Seu... Ademir... Esse é o... Pedaço especial... Especial... Sempre um pedaço especial... É aquele do assador né... Do churrasqueiro... Como é tio? E vai ser... Pro meu filho... Moisés... Que também vai... Degustar junto... Olha... O... Perceba o sabor... O retro... Como é que é o nome? Retrogosto... O retrogosto... O vai rogosto... Aquele finale que fica na boca... É não... Agora então... Vamos servir... Para a pessoa amada ali... Para o seu filho... Vamos lá... Pega uma faca... Uma faca... Aquela grande ali... Essa? É... Essa aí... Tá... Vamos pegar o... O... O garfo aqui... Do... Do Paulo ali... Do... Armazém do Campeiro... Parceiro nosso... Do dia... Gostei desse garfo hein... Mas... Uau... Já ganhou ao vivo hein... Vamos lá... Sempre sorrindo né... Porque olha só... A pérola... O filho... E a faca... Perfeito... E olha a pérola que tem aqui ó... Nossa... Já estou salivando Mauro... Vamos lá... Eu estou aqui sabendo assim ó... Eu... Eu churrasqueiro... Já sei que não tem erro... Entendeu? É... A certeza... Do corte... Esse aqui pode ser bem passado também tá... Pode assar bem... Se a pessoa gosta bem passado... Não tem problema... Porque não vai secar... Porque a posição do músculo na espinha... Permite que faça bem passado... Então vamos lá... O tigre... O tigre... Posso escolher? Pode escolher... Vai... O maior... Não... Aí... Aí... Ali... Ali... Que boas coisas da vida... Vá logo... Não consigo... Muito bom... Então... Abraça o antigo... Abraça o antigo... E agradece então... O antigo né... Obrigado... Que pedaço... Que espetágio... Eu digo assim... Quando o assador... Às vezes ele é introspectivo... Através de um corte de carne... Ele se comunica... Passa... Porque isso aqui... É pro meu filho... Então o cara passa sentimento... Pelo churrasco... E pelo vinho né... Pelo vinho... Esse vinho é pra tal pessoa... Que gosta de tal uva... Aham... É ou não é... É bem assim... Com certeza... Que a gente... Tem apreço... Beleza então... Mauro... Que bela experiência... Que eu estou tendo aqui hoje... Sensacional... Te agradeço... E... Que aprendizado... Um pedacinho de carne... Que... Se a gente não sabe... Ah... Um pedacinho de carne... Bota aí... Come... Então... Olha só... Nesse pedaço aí... Como é que... O nome mesmo é o... O... Tomahawk... O Tomahawk tinha quatro... Com quatro tipos diferentes... De aromas e sabores da carne... Isso aí... Precisamente o sabor dela... Então num Tomahawk... A gente pode vender quatro vinhos... Com certeza... Ah... Beijona... Tchau... 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 Tchau...